As imagens registraram tudo, era por volta de 5 e meia da tarde de domingo, aqui no Jardim Helvéstia, em Aparecida de Goiânia. O seu Carlos estava deitado aqui no sofá, ele levanta muito cedo, há 22 anos trabalha como feirante, faz feira, e aí costuma levantar ali de madrugada, por volta das 3 da manhã. Então estava aqui tirando um cochilinho, dando uma descansada. Quando ouviu barulhos, ali no portão da casa dele. Daqui dá pra ver a entrada da residência. No que ele se atentou, ainda ali um pouco sonolento, os homens estavam entrando na casa. Dois bandidos que o renderam, roubaram e ainda agrediram o senhor, é isso mesmo, seu Carlos? É, eles me ameaçaram, né? Ameaçaram, já chegou rapidamente e procurou se eu tinha arma na minha cintura, e já me ameaçou de todo tipo, pra mim é dar dinheiro pra eles. E o senhor trabalha com temperos, né? Vende na feira. Eles inclusive citaram que queriam comprar tempero? É, eles citaram que queriam tempero, eles já especificaram até a cor do tempero, um tempero vermelhinho. E eu já estava desconfiado deles, porque eles já estavam dentro do meu lote. Aí eu não tinha opção, eu tinha que fazer do jeito que eles queriam. Eu já vi que não tinha pra mim, não tinha chance pra mim. Minha esposa dormindo no quarto, né? Eles foram lá no quarto dela, achou a bolsa dela com o dinheiro, e ela não acordou. Ela continuou dormindo, e aí eles vêm com o dinheiro de lá pra cá, na mesa, que eu já estava na mesa. E eles me coagindo, me apertando, pra mim dar conta de mais dinheiro. E cada vez mais apertando o cerco em cima de mim, sabe, com a faca, que eles foram... E eles chegaram a agredir o senhor? Não, eles não me agrediram, porque eu fui fazendo tudo o que eles queriam. Tudo o que eles pediam. Mas ameaçavam? Mas ameaçavam. Eles falaram, não, aí tá pouco, o dinheiro tá pouco, e nós queremos mais dinheiro, e o senhor não dá trabalho não, porque é rápido. E foram me apertando. O que é que eles chegaram a levar? Eles levaram a chave do carro da minha esposa, o meu celular, e uma faixa aí de uns 3 mil reais em dinheiro. Em dinheiro? Em dinheiro. Isso era produto aí da venda de vários dias de dia? É, de vários dias, né? Nós teríamos que pagar as coisas no final de semana, então estava juntando o dinheiro pra pagar as coisas na segunda-feira. Tudo isso a poucas quadras da Companhia de Policiamento Especializado, da CPE, aqui em Aparecida de Goiânia. Olha a audácia desses ladrões. Agora a polícia investiga e está à procura aí desses bandidos, esses marginais que vieram aqui de maneira covarde, em um domingo à tarde, né, roubar aí na casa do seu Carlos aqui, feirante, que mora aqui na região do Jardim Alvéssia, em Aparecida.